Olá, me chamo Mirtes, sou enfermeira do IFPE Campos Recife e hoje vim aqui falar um pouco com vocês a pedidos sociais sobre o HIV, vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus é o causador do vírus da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida. Quando esse vírus entra no nosso organismo, ele ataca nossas células de defesa, especialmente as células TCD4 e deixa nosso organismo mais suscetível à infecção. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2021, cerca de 38,4 milhões de pessoas viviam com HIV. Dessas, 1,5 milhões de pessoas contraíram o HIV naquele ano e 650 mil morreram em decorrência de doenças ocasionadas pelo HIV. Apesar de não ter cura, ele tem tratamento e esse tratamento é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. A Organização Mundial de Saúde definiu o dia 1 de dezembro como o dia de luta internacional contra o vírus da AIDS. Esse mês, vamos falar de vários temas relacionados a esse assunto. Fique ligado!